Pompoarismo, no pelo amor de Deusas, mas não vamos falar só do pompoarismo, que o simples nome da técnica já atrai muitas mulheres, né? E muitos mitos, muitas coisas envolvidas, as pessoas acham que pompoarismo é só cortar a banana, né? Então a gente tem muita coisa aí pra conversar, mas mais do que o pompoarismo por si só, a gente vai falar um pouquinho do prazer feminino e da cultura da mulher ocidental. Hoje com a minha convidada, Flávia Viana. Flávia, se apresenta, por favor. Oi, Claudinha. Um prazer estar aqui de novo. Então, eu sou a Flávia Viana, sou fisioterapeuta pélvica, pós-graduação na parte de sexualidade humana, né? E tô aqui hoje pra gente falar, então, do contexto do pompoarismo e do prazer pra gente, mulher aqui, né, do ocidente, que é bem diferente de onde ele surgiu. Ah, que legal. Então, vamos começar, né? E antes de mais nada, eu te convido, aqui na descrição do nosso episódio, tá o contato da Flavinha, pra você seguir ela, pra você seguir o conteúdo que ela traz muita coisa super interessante lá a respeito de sexualidade, da fisioterapia pélvica, que vale a pena acompanhar. Ô, Flavinha, pra gente começar, né? O que que é o pompoarismo? Bom, é bem abrangente, né? E bem antigo. Ele é uma técnica, em primeiro lugar. Então, quando a gente fala que é uma técnica, a gente tem que entender que a técnica, ela não trata nada. Pra tratar, a gente precisa identificar qual técnica vai ser necessária pra aquele caso. Acho que a gente começa por aí, né? Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o pompoarismo, ele é uma técnica, então, milenar. Ele é muito antiga. Tem uma origem aí na Tailândia, na Índia. E ele é totalmente voltado pro prazer feminino. São técnicas onde existem movimentos da musculatura do assoalho pélvico, pra mulher ter um maior prazer sexual. Hum, então, já gostamos. Já estamos entrando aí no assunto, né? Então, ele é voltado para o prazer feminino. Totalmente voltado pro prazer. Feminino ou masculino, ou ambos? Ambos, né? Todo mundo se beneficia, porque ele é pro prazer sexual. Então, se é pro prazer sexual, a gente vai fazer isso acompanhado. Sim. E o pompoarismo, então, não tem como eu não entrar nessa pergunta, não é pra incontinência urinária. Então, esse é o tchananã das fisioterapeutas pélvicas, né? É, muitas fisioterapeutas pélvicas, a gente tem uma ressalva muito grande com o pompoarismo. Porque nós somos muito procuradas com o comparativo da fisioterapia pélvica ao pompoarismo. Então, ah, eu queria ir fazer pompoarismo. Vou fazer o aperta e solta. Eu preciso fazer pra tratar. Ou alguém encontra a gente na rua e já fala assim, né? Ah, eu faço o pompoarismo, porque me ajudou muito no escape de xixi. Não é assim, Claudinha? Ai, eu falo, não, não é isso que eu ensino. Né? Esses dias mesmo, teve uma gestante que postou um vídeo. Ela é crossefiteira. E ela postou o vídeo, tipo, fazendo uma invertida, tipo, de ponta cabeça, assim, né? E flexão, sabe? E ainda me marcou. Eu falo, ah, fiz e pediu pra eu fazer invertida. Ah, misericórdia. Não, não foi. Eu falei, nossa senhora, acaba com a minha profissão. Não é assim. Não, é isso que eu falei. Não, foi isso que eu te ensinei. Pega o seu papelzinho, o seu celular que eu filmei, inclusive, pra ela acompanhar. Não é esse tipo de invertida que eu te orientei. E é isso, né? As pessoas acham que, igual nesse caso, que só porque é uma invertida, que qualquer invertida vale. Né? Só porque é contração do perinho que qualquer aperta e solta resolve. E que o aperta e solta é o que resolve tudo. E que a fisioterapia pélvica se resume ao aperta e solta. E que o pompoarismo se resolve ao aperta e solta. É. E não é nada disso, gente. É, e a gente ainda tá preso nisso. Não, mas vamos lá. Mas vamos lá. E ainda tem os cursos online, que a pessoa aprende pompoarismo pela internet. O que eu acho... Complicado. É, complicada a palavra. Porque grande parte das mulheres não sabe contra o sol e o pélvico. Isso, isso a gente já tem comprovado na literatura, né? Científica, que a maior parte das mulheres não sabe localizar. Os músculos do assoalho pélvico. Ou fazer uma contração correta dos músculos do assoalho pélvico. E o que a gente tem acompanhado muito hoje, enquanto fisioterapeuta pélvica. É o número de mulheres com tensão na musculatura, né? Do corpo geral. Quem aí não tem uma tensão no pescoço? Então, da mesma forma como os músculos também são passíveis de treino. Do famoso aperta e solta. Eles também estão extremamente sujeitos aí à tensão muscular. E é o que a gente mais atende. Tá todo mundo fazendo aperta e solta. E ninguém tá relaxando essa musculatura. Isso, isso mesmo, né? A gente tem mais tensão do que qualquer coisa. Né? Se a gente for avaliar certinho. Então, vamos lá. Então, qual que é a ligação aí do prazer da mulher ou da cultura? Me conta um pouco, Flavinho. Bom, vamos lá. O pompoarismo, então, como a gente começou falando, né? É essa técnica que vem de uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, a cultura oriental, por exemplo, vamos lá pra trás. Ela é uma cultura politeísta. Então, a gente tem vários deuses e a gente tem uma cultura monoteísta, com um deus. O que que essa relação aí religiosa tem a ver? Tem a ver justamente com o que é sagrado pra eles. O que é sagrado pra gente. Então, a natureza tem os deuses da natureza. E quando, por exemplo, a menina fica menstruada, isso é extremamente sagrado. Tem cultos, tem festas, tem festivais mesmo, celebrando a menstruação da menina. E isso é na cultura de onde veio o pompoarismo. E a gente precisa falar sobre isso, por quê? Quando a menina fica menstruada, é o primeiro contato mais íntimo que ela vai ter com essa região do assoalho pélvico dela. Dos músculos do assoalho pélvico que existe vida ali. E isso entra muito no sagrado feminino, que fala-se bastante aqui no podcast, né? Do quanto é sagrado menstruar. Imagina que a partir dali, a menstruação, então ela significa que a mulher, ela tá começando, aquela menina, ela tá começando a se preparar. O corpo dela tá se preparando pra gerar uma vida. Sim. Isso é um poder muito grande. Muito. Tem algo mais sagrado do que isso, né? Do que gerar uma vida, do que ter esse poder em você. Então, a mãe dela vê isso, assim, de uma forma grandiosa. Ela vê isso de uma forma grandiosa e trata o corpo dela com esse devido respeito. E recebe isso de uma forma grandiosa, né? E a gente, Claudinha? E a gente? A gente vai, inclusive, gravar um episódio sobre isso, tá? Não, vai vir até uma adolescente contar a experiência dela. Ah, é maravilhoso. É, porque enquanto a gente tava lá naquele movimento, depois eu até pensei, falei, nossa, me arrependi de não ter escrita Maria no Menina Moça. Vamos ter outras oportunidades. É, no próximo ela vai estar. Mas eu falei, nossa, eu acho que já era a época, porque... Falou, ah, eu tô estudando como introduzir isso, mas eu acho que no fundo ela já sabe muito mais do que eu imagino que ela saiba. Mas, enfim. No final é sempre assim. É, então, assim, nós não estamos nem um pouco próximo disso, né? Pelo contrário, né? A nossa cultura aqui é o não menstruar. É. E é tipo, ai, tadinha, ficou mocinha. Ai, filha, é tão ruim. Ai, é. Vai doer. É. É sujo. É fedido. Vai atrapalhar a sua vida. É uma série de gastos energéticos negativos ali, assim, com relação a isso. Muita associação negativa. É, é muito diferente, né? É. E aí, então, começa aí, né? O pompoarismo, dentro disso, a menina vai tendo uma educação, ela fica menstruada, e ela tem uma educação reprodutiva, uma educação menstrual, uma educação sexual. Porque o corpo vai começar a se preparar pra poder reproduzir e a sexualidade faz parte disso. Sim. E a sexualidade não é só o sexo e tudo mais. Então, a mãe já começa a falar com aquela menina, desde aquela época, que existe vida ali naquela região. Se existe vida ali naquela região, existe movimento. E a mãe começa a ensinar pra filha técnicas pra ela movimentar, dentro do canal vaginal dela, os músculos do assoalho pélvico. Que vão ajudar, inclusive, ela a ter um sangramento de melhor qualidade, a não ter cólicas e a futuramente ter um melhor prazer sexual. Então, elas já têm essa consciência e já vão trazendo isso pra menina. O contexto sexual, ele vai aparecendo, né? É antes disso que a gente trabalha, a gente vê o quanto também que os exercícios nessa região aliviam cólicas, melhoram a qualidade do sangue menstrual, do endométrio da mulher. Hoje, a gente tem até pesquisas da fisioterapia pélvica na fertilidade e tudo mais, né? Então, começa aí. Elas se olham, elas se abrem, elas florescem. Os termos são completamente diferentes do que o que a gente usa aqui. Sim. Eu li pra Maria um livro bem lindo. Ah, eu vou procurar aqui. É um conto Waldorf sobre a primeira menstruação. Pera aí, é... Eu acho que você comentou lá no Menina Moça. Margarida e o Jardim Florido. Ele é um livro que eu amei, assim, sabe? Porque eu fiquei emocionada. Porque ele trata a menstruação pra menina, né? De uma forma muito lúdica. E especial e bonita. E que a família celebra isso. E isso é tão distante da nossa cultura, né? Que a gente fazer esse movimento como mães é até difícil, né? E quando eu li o livro com ela, eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, né? Que coisa linda que é. Então, eu acho que a gente entender um pouco o que é essa cultura, não pra gente imitar ou fazer igual, mas pra gente tentar melhorar aqui e pegar as coisas positivas pras nossas meninas, né? É, porque são culturas diferentes, né? Sim. Então, é tirar de lá e colocar aqui. É adaptar. Sim. E foi justamente isso que aconteceu com o pompoarismo. Ele não foi adaptado. Ele foi tirado de lá e colocado aqui. Trazendo aí pro nosso contexto do pompoarismo, né? Sim. O pompoarismo foi tirado de uma cultura que tem toda essa visão sobre o sagrado da menstruação, do conhecimento do corpo, de trazer essa educação e esse conhecimento pras meninas, que faz parte da vida, que faz parte da saúde dela como um todo. E caiu de paraquedas na nossa cultura, que não vê dessa forma, que não tem esse diálogo, essa conversa com as meninas. Então, essas meninas vão ser mulheres que nunca se olharam no espelho. Que ouviram que existe um aperto e solta e saltaram do colocar um absorvente lá sem ver e saber o que está acontecendo. Isso mesmo. Pra começar a fazer um aperto e solta e ter muito prazer sexual. É. Nossa, é bem isso. É tipo zero conhecimento, mas eu compro o cursinho na internet, faço um aperto e solta e vou ter orgasmos múltiplos. E aí, elas vêm frustradas, né? Porque, ai, a fisioterapia no pé, eu fico, não resolve. Porque eu fiz esse aperto e solta aí, porque eu comprei o curso de pompoarismo na internet. Comprei o curso, comprei os cones. Comprei, pus um monte de peso lá dentro. Não adiantou. E não estou super tendo orgasmos. Ou eu estou sentindo mais dor do que eu sentia antes. Então, vamos lá. Ninguém disse que vai tratar. Bom, algumas pessoas disseram. É, algumas pessoas disseram, inclusive profissionais. Sentimos muito por isso. É, sinto muito. Mas, então, não. O pompoarismo, ele não vai tratar se você tiver uma disfunção, se você tiver dor na relação sexual, se a sua lubrificação não estiver boa, se a sua libido não estiver boa, se tiver alguma queixa, ele não vai funcionar. Vamos começar a partir daí, tá? Então, primeiro, a gente precisa identificar o que está causando a sua queixa. E essa é outra parte. Agora, não. Estou tudo super bem aqui. Quero melhorar ainda mais, né? Vou fazer o pompoarismo. Calma. Hoje, existe já, né? Um grupo de fisioterapeutas que trouxe, tentou fazer essa adaptação cultural, vamos dizer assim, do pompoarismo. E trouxe o neopompoarismo. O neopompoarismo, ele é justamente o embasamento científico do pompoarismo. Então, imagina que, sabe quando a gente tem birra de uma coisa, a gente fala, isso não funciona simplesmente. Mas a gente pode fazer do outro lado. Ir lá, estudar o que isso quer dizer. Olhar melhor. Por que que funciona lá. Por que que não tá funcionando aqui. E vamos ver o que a gente tem pra fazer sobre isso, né? Então, outra coisa com relação à cultura delas, é que elas sabem que lá mexe. Mas elas não sabem exatamente como, né? Lá também, por exemplo, como tem toda essa visão do sagrado diferente da gente, eles não podem estudar a anatomia com cadáveres e tudo mais. Isso é uma violação muito grande do corpo. Então, eles não têm esse conhecimento de anatomia e de músculos igual a gente tem. Então, se a gente parte disso, dá pra gente ter um pompoarismo até mais rico. Sim, porque você vai trabalhar as estruturas de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim. Sim, que elas vão funcionar melhor, né? Então, a gente não tem aqueles anéis. O pompoarismo fala de três anéis. É, três anéis. Quais anéis? Anéis mágicos. É, anéis mágicos do portal. Temos três anéis. Então, o início ali do canal vaginal, o meio e a parte mais profunda. Como se desse pra você dedilhar isso, fazer contrações separadas. Como? É impossível. Malemal, tem gente que consegue dividir as contrações dos dedos aqui, né? Então, isso é algo que sabemos que não tem dentro do assoalho pélvico, né? Nos músculos ali que a gente tem. Então, a gente tem também doze manobras no pompoar e cada uma delas tem nomes diferentes. Então, aperta e solta também não é pompoar, tá? Todo mundo acha que é deitar lá, tá o homem por cima, dentro de uma relação sexual, tá uma penetração e ela vai ficar apertando e soltando. Tá sentindo alguma coisa? Ela fala assim, ai, ele me fala que não sente nada. Então, também não é assim. Dentro do contexto do neopompoarismo, então, a gente tem essa abordagem cultural, primeiro de tudo, com aquela paciente. Então, quando a paciente chega pra gente querendo isso, o que eu falo é, vamos entender, então, como é que é. Culturalmente, vamos entender seu corpo. Você já abriu suas pernas na frente do espelho? Você já olhou lá? Então, essa é a primeira coisa, né? A gente prega bastante isso. A gente tá com alguma coceira, alguma coisa nas costas, a gente se vira, a gente pede pra alguém olhar pra gente, se contorce na frente do espelho ali pra tentar achar. Agora, se tem alguma coisa nessa nossa região íntima, a gente fala, ai, acho que eu preciso ir no médico. É isso mesmo, vai pedir pra alguém olhar pra você. E alguém, assim, né? Você não olha, não põe a mão. Ai, mas eu vou pôr a mão ali? Por que não? Né? Deve. Então, você já pôs a mão dentro do seu canal vaginal? Viu? Se ele aperta em três níveis diferentes, assim, de profundidade, esses três anéis, faça o teste ao seu corpo, mexa nele, né? Então, a gente começa desmistificando algumas coisas com a paciente, a partir daí, ela começa conhecendo o corpo dela. E aí, enquanto também fisioterapeutas, com esse conhecimento muscular, a gente sabe que a gente não vai ter uma amplitude completa de movimento se a gente tiver um músculo tenso. Com certeza. Então, a gente precisa tirar as tensões do corpo. Quem aí acha que isso é fácil? Eu já conheci, tá, gente? Eu conheci os dedinhos da Flávia. Meu Deus. Nem dói. Quase nada. É só você tentar soltar seu trapézio pra você ver. É bem isso mesmo, né? Então, a gente precisa, assim, relaxar os músculos do assoalho pélvico. E não é só com a força da mente. Ela ajuda também a não piorar, né? Mas a gente precisa, assim, de técnicas específicas de relaxamento nos músculos do assoalho pélvico. Deixar esse músculo livre pra poder trabalhar. E aí, o que que a gente tem? As mulheres lá, elas falam que sugam, né? Tem vários vídeos na internet. Assopra a vela. Cospe a bolinha de pingue-pongue. Faz um monte de coisa. Então, como que elas conseguem? Porque não é através desses anéis. Tem coisa, gente, que não existe, tá? Que tá lá. Mas tem algumas que existem. Dá pra você puxar uma bolinha de pingue-pongue e soltar uma bolinha de pingue-pongue. Dá. Outras coisas, não. Muita mistureira. E como, então, que faz isso? Como que os músculos do assoalho pélvico fazem esse movimento, né? Como se fosse uma sucção. Então, se a gente pensa numa sucção, a gente vai entender que não é só os músculos do assoalho pélvico que atuam ali. Então, não é só aperto e solta. No neopompoarismo, a gente faz uma contração de músculos do assoalho pélvico com uma extrema coordenação motora. Quem aí é bom de coordenação motora? Também é outra coisa que é super difícil. Super difícil na vida. Eu faço aula de bike, eu já vou na frente porque eu fiz balé a vida inteira. Então, eu tenho ritmo, coordenação. E uma pessoa descoordenada, gente, a maioria das pessoas não tem coordenação pra pedalar no ritmo da música. Não vai. Eu tenho essa dificuldade. E aí, ainda mais essas bikes agora, que aí você levanta um braço, levanta o outro, senta e desce, levanta. Hora que você vê se é que tá caindo da bicicleta. É, entendeu? Então, assim, ter coordenação na vida não é uma coisa fácil. É que eu fui treinada para ter coordenação. Mas isso não quer dizer que eu tenho coordenação nos meus músculos do assoalho pélvico. Exatamente. E é difícil pra gente ter coordenação de tudo quanto é coisa. Imagina nos músculos do assoalho pélvico, que ninguém sabia que tava tenso e você quer coordenar. E que muita gente não sabe nem que mexe. Exato. E tem gente que não sabe nem que é músculo. Teve uma que veio comigo que ela achou que era osso. Lá dentro. Aí é diferente. Entendeu? E aí você pede pra contrair. Tem gente que parece que fala, nossa, parece que você fala mexe, mexe a orelha, né? Nossa, tenta tudo. Fora bumbum, perna, barriga, que é sempre, né? Então, essa coordenação motora lá é muito importante. Eu brinco que é mais importante a dança das cadeiras. Lembra daquela brincadeira antiga? E isso precisa de precisão. Se você correr rápido demais, você passa da cadeira e você não senta na cadeira, o coleguinha senta. Isso, é isso mesmo. Se você vai num... Enfim, precisa de precisão esse movimento de coordenação motora. Justamente pra você ter o resultado que você espera com a técnica. Então, a gente precisa fazer treino específico pra isso. E isso não é aperta e solta que faz, né? A gente precisa, aquela sucção que a gente tava falando, de uma consciência de músculo respiratório. Sucção, a gente não tem como não falar de respiração. Então, o músculo respiratório vai ajudar a gente nessa coisa de sucção. Quase aquele vácuo abdominal que a hipopressiva faz, tal, mas nem tanto, tá? Mas uma consciência aproximada disso. E fora isso, de movimento de quadril. E movimento de quadril não é... Sabe aquela pessoa bem rígida, né? Você trabalha bastante com gestante, você vai ver mais isso ainda. Você fala pra pessoa fazer uma antiversão, uma retroversão, não vai, mexe tudo. Uma inclinação, então... É em bloco. E vai pra um lado, vai pro outro, mas não faz uma inclinação. Não faz. Então, a gente precisa dessas três coisas, gente, né? Pra ter um movimento ali eficaz. Músculos do assoalho pélvico. Vamos de novo. Músculos do assoalho pélvico. Músculos respiratórios, consciência abdominal ali, junto com a respiração. E movimentos de quadril. Mobilidade. Mobilidade pélvica. Então, essas três coisas são super importantes pra gente conseguir fazer as manobras de pompoar de forma adequada. Sim. E agora, quem tá ouvindo aqui, acho que isso ficou muito claro. Mas qual a relação de eu fazer tudo isso? De eu ter a consciência do meu assoalho pélvico? De eu ter a coordenação dos movimentos respiratórios? Da mobilidade com o prazer? Qual é essa relação? Posso te dar um exemplo prático? Sim. E você me fala o que você sentiu enquanto eu fui falando? Tá, vamos. Imagina o pompoarismo clássico que as pessoas têm ali, né? Que a mulher tá lá deitada. Como a gente nomeou antes, o homem tá em cima dela com uma penetração. E ela aperta e solta com o pênis ali dentro dela. E você... Eu descrevei dessa cena. Você fala assim, nossa, interessante. Parece que deu uma vontade aqui de fazer isso. Não sei. Não. Vou te... Não deu. Te melhora isso também. Mas vamos lá. Ó, vou te descrever outra cena. De uma manobra de pompoar adequada. O homem tá deitado, a mulher tá por cima dele, ela tá sentada e ela não tá com o pênis totalmente dentro do canal vaginal. Ela faz uma contração nos músculos do assoalho pélvico. Ela, com o início da glande do pênis na entrada do canal vaginal. Ela relaxa a musculatura, começa a entrar o pênis no canal vaginal, só a parte da glande. Ela faz uma contração fechando só a glande no canal vaginal. Faz um movimento de sucção, uma torção, uma puxadinha, relaxa e sai. Hum, mudou, hein? Melhorou bem. Nossa. Você fala... Não. Como? Precisa aprender essa técnica. Você, no mínimo, imagina de um jeito diferente. Total. Totalmente. Primeiro, tem mais passos. A gente descreve mais. Então, isso já aguça a nossa imaginação e, consequentemente, libido e tudo mais. Sim. Então, isso é algo importante pro sexo que as pessoas não pensam. Não, elas acham que é só lá na hora que não... Deita, põe lá, aperta e solta. Isso. Já não teve graça. Primeiro lugar, vai melhorar o prazer porque a sua a imaginação vai estar ali já imaginando coisas. E não é com uma super expectativa dele sentir ou não sentir. É de você conseguir fazer todo esse monte de coisa que eu descrevi. Sim. E ver o que vai dar. Né? E tipo, nossa, mas será que eu consigo fazer isso? E você pensa comigo. Se você conseguir fazer isso, só de você ter toda essa coordenação, você já vai ficar bem animada. Fora isso, essa coordenação vai aumentar muito a circulação sanguínea ali nos músculos do seu assoalho pélvico. Aumentando a circulação sanguínea, a gente vai aumentar a oxigenação dos tecidos. Consequentemente, isso aumenta a sensibilidade local. Aumentando a sensibilidade local, a gente tem muito mais prazer. Se você consegue fazer a pressão adequada ali, né? Uma pressão que vai modelando junto com o que você tá introduzindo no seu canal vaginal, você também tá fazendo uma pressão que bombeia um sangue a mais ali naquele momento da penetração. Muitas pessoas falam que quando elas estão tendo relação sexual, pra chegar no orgasmo, precisa contrair mais tudo, apertar muito o bumbum, fazer alguma contração no corpo. E isso ajuda ela a ter orgasmo, por exemplo. Então, quer dizer que ela tá precisando de mais sangue ali. Sim, sim. Então, isso vai ajudar na sensibilidade dela. Isso vai ajudar ela a ter prazer. E consequentemente, a outra pessoa que tá ali não tem muito como não achar isso... Muito bom, muito legal, muito animador. Muito diferente. É, aham. E dentro disso, a gente tem... Imagina que não é um movimento de quadril. Lembra que eu falei que tá só, por exemplo, a glândula do pênis dentro do canal vaginal. A maioria das manobras de pão clara é com a mulher por cima. Onde que você tem o maior controle pélvico? Deitada, por baixo ou com você por cima? E a maioria não é com o pênis inteiro também dentro do corpo da mulher. É só na parte da glândula. E de novo, aquele controle e precisão. Não é você dar aquela rebolada grandona só com a glândula dentro do canal vaginal. Porque senão você vai mexer o corpo do pênis inteiro. É uma micromechida que você vai mexer só aquela parte ali e não o corpo do pênis inteiro. Um micromovimento. Um micromovimento ali de mobilidade pélvica mesmo. A gente trabalha micromovimento aqui na Físio Obstétrica, gente. Vocês não estão sabendo que eu estou beneficiando vocês. Tá vendo, mulheres? Dá pra ter um pós-parto maravilhoso. Mas eu volto pra aproveitar durante a gravidez também. Ah, entendi. Olha que interessante que é. Diferente de tudo que a gente escuta no cursinho que a gente compra na internet, né? Não, diferente assim, né? A própria, deixa eu ver, né? A própria abordagem sexual pra mulher na nossa cultura é muitas vezes baseada em mito, pecado e tudo mais, né? Eu recebo bastante paciente que tem disfunções por questões religiosas, inclusive. Então, você abordar e chegar nesse nível de uma performance para o seu próprio prazer é muito distante. E a gente fala muito do nosso próprio prazer. E o quanto a gente faz isso. Porque até mesmo nesse curso que a gente compra, de novo, tá lá dentro e você aperta e solta. O que que você imagina que isso vai te dar prazer? Ah, porque eu li. Mas aí, quando você pensa em todo esse conjunto de movimentos que você precisa elaborar, coordenar, ter essa precisão, ser capaz de fazer, você não se sente mais empoderada, no mínimo, de conseguir fazer tudo isso com o seu corpo? Sim. É um autoconhecimento maravilhoso. Exato. Pra você conseguir fazer isso com o seu próprio corpo, você precisa de um autoconhecimento. Não tem como. Não tem como, é. E a gente sempre fala, né, o podcast, vários episódios acabam no autoconhecimento. Eu preciso ter autoconhecimento. Gente, precisa ter autoconhecimento pra tudo, tá? Inclusive, pra ter relação sexual. Né? Se não, é o que a gente vira e mexe e bate, né? Naquilo, ah, o homem não sabe dar o prazer, mas é ele que tem que dar o prazer pra mulher. Você precisa se conhecer primeiro e entender como é o seu prazer, né? Pra poder buscar e, de repente, conduzir isso também. Né? É nossa responsabilidade. Não é do outro. Muitas pacientes, quando eu atendo, e eu pergunto assim, você sabe o que te excita? E eu falo, não precisa me descrever, né? Pode ser algo totalmente pessoal e tá tudo bem. Mas... E aí ela entra num discurso, ah, eu gosto quando ele... Eu falo, não. O que que te excita? Uhum. Uhum. Bem sempre, o nosso desejo, ele é espontâneo. Muito pelo contrário. Ele é mais responsível. Ou seja, ele responde a um estímulo. A um estímulo. Mas, de novo, a nossa responsabilidade. A gente já assume tanta carga de responsabilidade de tudo no dia a dia. Ah, é mais essa? Sim, amor, mais essa. É, bem mais essa. É melhorar a comunicação. Essa é boa, gente. Eu garanto. É melhor que lavar roupa. É nossa responsabilidade é melhor, sim, sabe? Então, o que que te excita que não depende do outro? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Então, vai dar uma pesquisada. E, de novo, a gente atende, né, vários pacientes dentro de um contexto religioso. O que que é pecado? O que que não é certo e errado? Sempre, né, esses dois lados aí. Então, a gente tem que entender o que que é certo ou errado pra você, minha paciente que tá aqui. Mesmo dentro desse seu contexto religioso, o que que você pode ou não fazer. Dentro disso, vamos achar alguma coisa que você sinta vontade. Sim. Né, algo que você consiga buscar um estímulo e estar com vontade o suficiente pra procurar outra pessoa. Sim. Dentro das suas crenças, dentro de tudo que a pessoa acredita. E não só aceitar quando é procurada, né? Isso. Pra você também procurar, pra você manifestar o seu interesse, pra você buscar saciar aquele prazer. Se você tá com vontade de comer aquele pão específico daquela padaria que sai naquele horário, porque aquele padeiro é diferente do horário anterior, você vai mobilizar a sua rotina pra fazer aquilo acontecer, pra saciar aquela sua vontade. Porque é fisiológico, né? E assim, é uma situação fisiológica, mas que a gente vai adormecendo. Isso. E é como você tá, um exemplo, né? Com outras coisas fisiológicas. Tem gente que vai passando cada vez mais tempo sem comer. E, ah, mas eu nem sinto vontade. Você tá acostumando o seu corpo com alguma coisa ali, né? Não tô falando de benefícios disso, não. Mas você tá acostumando o seu corpo com aquilo, então ele vai ficar sem aquilo. E, gente, você quer mesmo acostumar seu corpo a ficar sem? É um prazer que pode ser super bacana. Super bacana pra você, pra relação, pra tudo, né? A gente tem estudo também que fala que a resolução de conflitos entre os casais é muito melhor quando a vida sexual deles tá boa. Não precisa nem de estudo. Não é? Nossa, senhora, meu marido fica ótimo. Entendeu? Inclusive, tem coisas que eu só falo depois, sabe? A gente tá mais esperta, né? Fala, nossa, deixa eu melhorar aqui e depois eu converso um assunto que eu preciso. Mas é muito verdade. E é muito além de joguinho, deixa eu fazer isso pra ter aquilo. Não, não. Porque parece que a paz reina. Exatamente. Eu falo, gente, sabe quando você tá irritadíssima com a pessoa? Vai transar. Ah lá. Escuta, vai lá. Ah, mas não tô com vontade. Vai lá. Ah, vai. Faz esse exercício. Faça, exercício, tarefa de casa. Mas vai resolver de uma forma muito diferente depois. Sim. Ô, Flavinha, e a mulher que tá ouvindo aqui o nosso episódio, que deve tá pensando assim, ah, legal, gostei. Como que ela pode fazer pra ter esse conhecimento do neopompoarismo, né? Porque a gente sabe que a nossa cidade aqui é uma bolha no Brasil, né? Se a gente for pensar, nós temos vários profissionais, mas não são todas as regiões que tem isso. São. Como que ela pode fazer sem comprar aquele cursinho da internet, que é o aperto e solta, enfim. É, se você, no mínimo, né? Ah, eu já tenho um cursinho lá, né? No mínimo, procura uma fisioterapeuta pélvica, né? Põe no Google, hoje é fácil de achar, Instagram, sabe? Eu tô falando isso, às vezes, pra quem é de fora e tá ouvindo, sabe? No mínimo, faça uma consulta de autoconhecimento. Essa é outra cultura que precisa mudar também, porque... Fora mulheres que moram fora do país, né? Brasileiras que moram fora. Exato. Procura uma profissional dessa área e fala assim, eu quero fazer uma consulta pra me conhecer melhor, sabe? Todo mundo fica assim, ah, quando eu tiver um tempo, eu vou lá fazer um tratamento. Gente, a maioria das coisas não é um super tratamento, é uma consulta de autoconhecimento. E aí, você vai ver que, que seja você voltar e fazer aquele cursinho, vai ser totalmente diferente. É verdade. Então, vamos começar de novo do autoconhecimento. Essa é a primeira coisa, né? Se você se interessou mais pelo neopompoarismo mesmo, né? Viu essa diferença? Aqui em Ribeirão Preto, eu sei que eu tenho essa formação, né? Eu fiz a formação, a capacitação no neopompoarismo e tenho trabalhado com alguns pacientes. Já tentei juntar alguns grupos, mas não aconteceram muito bacana, mas no individual funciona bem, sabe? E online, teleconsulta? Como é? É um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil pra gente poder fazer esse autoconhecimento. A gente pode orientar, gente. A teleconsulta, ela funciona hoje muito bem. A gente se reinventou aí de algumas formas na pandemia, né? E a gente hoje pode fazer isso. Nosso conselho nem liberava antes, né? E hoje libera, o que é ótimo. Tem técnicas que a gente pode utilizar pra pessoa se olhar, ela não precisa mostrar nada pra gente ali, né? É importante a gente falar isso, porque às vezes ela acha que, nossa, mas eu vou ter que abrir a perna ali e mostrar alguma coisa. Não. Não é assim. Mas a gente vai te ensinar a se autoconhecer. Você vai ter que introduzir o seu dedo dentro do canal vaginal, ver o que mexe, não mexe. Mas lembra que isso é lá pra frente. A gente já quer chegar, pôr na mão lá dentro e não sabe nem o que que tem ali fora. Como é que tá? Você sabe tocar em algum lugar ali fora com zero estímulo sexual e fazer sair lubrificação? Então já começa por aí. Isso é a primeira coisa que qualquer mulher precisa saber, porque tem estímulo mecânico, igual quem tá aqui conversando, saliva mais a boca, tem estímulo mecânico que dá pra você fazer na entrada do seu canal vaginal e sair lubrificação ali na hora, instantâneo. Independente do antidepressivo, do climatério, do pós-parto, do hormônio que for, porque é um estímulo mecânico na glândula que produz isso. Então não vai lá dentro se você não sabe mexer lá fora ainda. Eu falo isso também, sabe? Sim, porque pode ser uma alternativa pra quem não tem profissional na cidade ou no país que mora. Não é o ideal, né? Mas às vezes é o que pode ajudar com informação, com essa questão mesmo. Sim. E se você jogar também neopomparismo no Google hoje, ele vai te dar ali algumas pessoas falando sobre isso e é uma formação bem mais recente. É um grupo bem menor mesmo de fisioterapeutas que tem essa capacitação e aí então acredito que dá pra dar uma direcionada também mais específica. Ah lá, que legal. Então pra quem quiser. Eu acho que é isso, né Flavinha? que a gente ia trazer aqui hoje de informação pras mulheres, né? Eu... O podcast é muito legal se eu for pensar assim, ó. Em mais de 100 episódios, quantos assuntos, quantas coisas diferentes, né? Eu recebo muitas mensagens de mulheres que pedem temas, né? Porque elas nos acompanham e elas vivem algumas coisas na prática, líquido, esperto e elas precisam de mais informação. Então é muito rico toda essa informação que você traz aqui pra gente, né? Ou que você traz aqui pra gente. Que vocês, como nossas convidadas aqui, auxilia, porque é muito conhecimento bacana que a gente precisa trazer pras mulheres, sabe? Vou pensar nesse neopompoarizão. Eu preciso marcar minha consulta, né? Aliás... Né, dona Cláudia? Aliás, estamos... Estou devendo. Às vezes vai. Mas esse é o meu próximo passo. Lembra, não precisa ser um tratamento. Não, eu vou marcar a minha primeira. Então eu vou marcar essa semana. Já tô até, inclusive, com o pedido médico. Eu já vou lá pra marcar. É muito rico que mesmo quando são assuntos, às vezes, que parecem ser repetidos, eles sempre tomam um formato novo, uma cara nova, um conhecimento novo pra gente, né? É, e eu vou... Semana que vem tô lá com você. Obrigada, viu, Flavinha? Foi maravilhoso, viu? Um beijo. Obrigada.